Bom dia, presidenta, demais colegas e vereadores. Hoje, um dia bem importante para esse vereador, pois venho falar de uma conquista de R$ 200 mil ao Hospital Viver Ramos, conhecido como Hospital Fátima, aqui de Caxias do Sul, para usuários do SUS. Representando o então deputado federal Paulo Kalef, PSD, juntamente da minha assessoria, visitamos o Hospital Viver Ramos. Peço que a TV Câmara dê prioridade aos slides, por gentileza, para o público que está na sua residência possa acompanhar. A conquista de R$ 200 mil, então peço que a minha assessoria vá passando os slides. Mostra na foto que foi entregue a verba, junto à diretora executiva Cleciane, do Cato e Geraldo Rocha, gerente comercial. Pude também visitar aí alguns espaços da unidade, as dependências do hospital, corredores, conversei com funcionários, colaboradores, conheci a parte nova que o hospital aí está aí com grandes investimentos para prestar um atendimento com mais qualidade. E sempre atendendo com boa hospitalidade e agregando valores, sim, na vida das pessoas. Então, nesta ocasião, juntamente com o nosso amigo Geraldo e a diretora Cleciane, só veio elogios devido a esse recurso de R$ 200 mil. Esse valor será utilizado, então, para a manutenção da unidade de saúde especializada, que integra o SUS, para o reforço das dotações repassadas a título de procedimentos de média e alta complexidade. Destaco a importância do Hospital Vivir Ramos para a região da Serra Gaúcha, pois atende pacientes de 49 municípios que integram a de abrangência. Exemplo, como Jaquirana, Bom Jesus, São Francisco de Paula, São Marcos, Vacaria, entre outros. Os diretores e a toda a equipe do hospital agradeceram ao deputado Calef, a este vereador, pelos esforços empregados, pela liberação deste importante recurso que ajudará no atendimento de inúmeros pacientes da nossa região. Fico contente quando, em conjunto, unidos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Ressaltando que Brasília tem muito dinheiro. Fico feliz quando a minha assessoria faz um documento solicitando verbas para o nosso município, e Serra Gaúcha, e somos contemplados. Quem ganha é a população. Parabéns, deputado Paulo Calef. A população de Caxias do Sul e região, esses demais 49 municípios, agradecem. Saúde, educação, segurança, são pilares importantes para a nossa sociedade. Agradeço o apoio de todos os meus nobres colegas vereadores e vereadoras, que juntos, unidos, somos fortes, buscando melhorias e sempre mais qualidade de vida para o nosso município. Fico feliz que a Casa do Povo, Câmara de Vereadores, nós vereadores, estamos ajudando no crescimento de Caxias do Sul e, principalmente, na qualidade de vida. Esses demais 49 municípios, mostra a grandeza que Caxias do Sul, com nossos hospitais que atendem o SUS, fazem, sim, a diferença. Esses procedimentos de alta e média complexidade, que, muitas vezes, municípios pequenos não têm como atender. E, muitas vezes, passa até despercebidos por alguns vereadores desses municípios, até mesmo aos próprios prefeitos, que, muitas vezes, essa Casa aqui, nós, vereadores, através dos nossos representantes em Brasília, até mesmo no Estado, conseguimos essas verbas, às vezes, verbas parlamentares, como recursos de alguns ministérios que vêm para o nosso município. Então, fico muito grato por isso. Por gentileza, peço a minha assessoria que possa exibir um vídeo que a gente conseguiu, juntamente, do Hospital Vivir Ramos, para ver a grandeza e a importância para o nosso município. Por gentileza, Adriane. Há 65 anos, a Associação Cultural e Científica Vivir Ramos, instituição sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Vivir Ramos, celebra que a relação da instituição com a cidade permanece forte e inalterada. Esta associação foi criada, na sua essência, como uma entidade filantrópica, em sinal de solidariedade e de gratidão à cidade de Caxias do Sul. Tem em sua história muitos obstáculos, muitos desafios e muitas conquistas. Isso que nos move até hoje. A vontade de ajudar o próximo está em nossa origem, sempre buscando um atendimento qualificado e humanizado à saúde da comunidade. Destacando-se pela excelência dos serviços, tornou-se referência na Serra Gaúcha. Nos momentos mais difíceis da saúde da população de Caxias do Sul e região, o VIRVI apresentou soluções, acolhendo a todos indistintamente, usuários de planos de saúde e do Sistema Único de Saúde, inovando nos tratamentos e ampliando leitos de UTI, como na pandemia da Covid-19. O hospital vem constantemente se modernizando e acompanhando os avanços da medicina, cumpre seu papel social e filantrópico no atendimento aos usuários do SUS em oftalmologia, saúde auditiva, internações clínicas, cirúrgicas e saúde mental. A instituição se mantém fiel ao legado do seu fundador, o visionário Dr. Virvi Ramos, que contribuiu para o desenvolvimento da cidade na saúde e educação, e cujo espírito humanitário está presente em todas as nossas ações. Assim, seguiremos na nobre missão de fazer o bem, oferecendo serviços em saúde e formando profissionais para atender a todos com excelência e calor humano. Então, neste momento, foi exibido o vídeo institucional do Hospital Virvi Ramos, conhecido como Hospital Fátima. E, mais uma vez, fico alegre por esta conquista dessa verba de R$ 200 mil, ressaltando que, só através do deputado federal Paulo Calef, já foi destinado mais de R$ 0,5 milhão para este hospital. E fico contente quando, aqui nessa Câmara de Vereadores, também meus nobres colegas vereadores, também conseguem esses investimentos que vêm para salvar vidas, e muitas vezes para compras de medicamentos, às vezes por melhorias, compras de equipamentos, que só agregam valores. Já vou pedir a sequência do meu espaço, vereadora Denise. Nesta segunda-feira, quero aproveitar o meu grande expediente para comunicar que estivemos, juntamente da minha assessoria, na convenção do PSD, na Câmara Legislativa, em Porto Alegre, onde foi oficializado a candidatura a deputado federal, do nosso representante aqui da Serra Gaúcha, um dos que irá representar a Serra Gaúcha, concorrendo à Câmara Federal, Paulo Calef e Dimas Costa, a deputado estadual. Deputado Calef, sendo mais um representante aqui da Serra Gaúcha, concorrendo aí à Câmara Legislativa. Precisamos, sim, de políticos sérios, transparentes, e que possam, sim, estar representando a nossa Serra, representando o nosso município de Caxias do Sul, que estejam preocupados, de fato, com a nossa sociedade. Caxias do Sul, Serra Gaúcha e esses 49 municípios de abrangência. Não podemos que políticos venham aqui aparecer somente em vésperas de eleições, que venham tirar fotos e sufruem dos votos do nosso município e depois desaparecem. Então, de antemão, já reforço, através dessa tribuna, que a população tem um poder de reflexão em 12 de outubro, na hora de depositar seus votos nas urnas, para que depois não viemos a nos arrepender, que Caxias não recebe recursos, que a saúde está um problema, mas também vamos votar consciente, o voto é coisa séria, para que Caxias do Sul, mais uma vez, possa ter representantes sérios, comprometidos, porque saúde, saúde e educação são coisas sérias, que temos que pensar positivamente nessa construção de uma sociedade mais justa e democrática. Meu agradecimento, vereadora Denise, presidenta dessa casa, e a você que está nos prestigiando pelas redes sociais e TV Câmbio. Meu muito obrigado.